Olá, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu sou o maestro Fábio Mesquita, da Teresina Jazz Band, e quero fazer um convite. A gente vai fazer uma live solidária em prol do abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho, em Picos. Essa live vai ser dia 30 de maio, às 18 horas, nesse endereço aqui, youtube.tvcassiobruno. A gente vai tocar de tudo. Sucessos dos anos 60, 70, 80. Muita música boa pra vocês. E, em troca, a gente pede a colaboração de todo mundo. Vamos ajudar os nossos velhinhos do abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho. Conto com vocês. Grande abraço!